Sejam bem-vindos a 2020! Olha só, hoje a gente tá fazendo uma surpresa pro Felipe. Eu tô aqui com o Alex, Samanta e Bruninho. E por que que eu tô filmando aqui no estacionamento? Porque a Samanta mandou uma foto da mesa. Tipo, vamos fazer a surpresa. Vamos fazer a surpresa. Ela mandou a mesa da foto. Tinha duas torradas na mesa e um pacote de biscoito Whey. E só pra fazer um brinde. Ah, é o outro ali, ó. Olha o outro ali. Aí eu cheguei e falei assim, tá bom, cadê o bolo? Não tem bolo. Não tem bolo, é dieta. É mentira. É porque ele tá viajando, o cartão dele ficou com ele. Ninguém tá com dinheiro aqui pra poder comprar. Tô falando a verdade mesmo. Aí eu falei, não, deixa que eu levo um bolo. E aí eu comprei um bolo. Pega ali o bolo, por favor, Alex. Tá ali do outro lado. E aí vamos subir porque o Felipe tá chegando já já, né? Já. Ai, meu Deus. Agora ele saiu de casa? Não. Ainda não, né? Mas já tá nos preparativos. Mas eu não sei o que eu tô sem serviço. Ai, meu Deus. Assim complica. Eu acho que ela tá enrolada, eu acho. Tô luxo. Eu tiro uma bomba. Tô luxo. Ah, cara, que isso? Pô, tá arrebentando. Tem alguém meio bolado, eu acho. Acabamos de descobrir que a torta que eu comprei é a torta errada. Mas a Samanta falou que é do Botafogo. Então eu acho que ele vai ficar feliz. E também temos aqui temporada 2020. Porque esse ano começará uma nova jornada, uma nova história, uma nova temporada no canal Felipe Neto. Se preparem, porque tem muita coisa ba... O que que aconteceu? Nada não. Nada não. Quebrou a vela. Tu quebrou a vela. Tá bem quebrada já. Eu comprei essa vela no posto. Mas... É, mas... Vai, vai. A vela sabe como é que... Obrigado. Sabe quanto que foi essa vela no posto? Não quer saber, não. Foi o preço de sete bolos. Vela no posto era um absurdo de cara. Ai, mas que bonitinho que ficou isso daqui. De quem que foi a ideia de colocar a temporada 2020? Temporada foi você, né? Ah, tá. Obrigado. Obrigado. Queria deixar isso bem claro, tá? Aí temos amendoim, biscoitinho. Caraca, ele vai ficar triste. Porque vai falar... Ah, pro Bruno eu preparei. Tinha frutas exóticas e pizzas. Pra mim colocaram um pacote de amendoim e biscoito wafer. Tá vendo só? Esse pirulito é meu, tá? Com licença. Já colocou o biscoitinho. É, pode deixar aqui. Cadê? Ah, ah, trouxe biscoitinho. Eu trouxe aquele chocolate da marca do gatinho. Entendeu? Que não pode falar porque não pagou. Tem muitas coisas aqui. Tem muitas coisas, pô. Vamos deixar enfeitadinho. Ah, ouviu, né, Felipe? Muitas coisas. Saiu do meu bolso. Ele tá vindo, gente. Já saiu de casa. Estamos com tudo pronto, tudo preparado, tudo montado. A galera... Silêncio! 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 Pra ele não descobrir, né, gente? Tem que ficar quietinho. O que que você tá fazendo aí, escondida? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, tá. Tá bonitinho. Não, deixa aqui. Por que que esse já tá queimado? Porque a gente tava reconstruindo a vela. Fez a manta, Bruno. Fez a manta. Ele viu que fui eu. Tá vendo? Tá vendo só como é que tu aguenta? Tá. Não é, a gente... O espírito de equipe é assim, né? Ele tá onde, afinal? Ele tá no caminho, Bruno. Tá no caminho. Tá bom. Aline, você não pode deixar ele descobrir. Eu vou pra lá. Aline é a melhor atriz, cara. Felipe! Tudo bom com você? Vou ficar embaixo da mesa. Isso, isso. Fica ali dentro da aula. Aí eu tô naquela portinha ali. Pode comer só um. Pode comer só um. Penta aí. Vai lá. Não vai caber, não. Meu Deus, ele vai quebrar ou não? Meu Deus, Bruno. Não vai caber. Bruno, vai se quebrar. Eu acho que ele vai quebrar ou não? Fecha aí. Fecha aí. Fecha assim. Fechou. Tá bem? Tô. Eu vou ficar assim. Ô, Bruno. Explica o negócio do Sonic Gordo. Explica a dinâmica. Ah, é. É o seguinte. Eu vou usar um pote de vários nomes. De vários vídeos. O Felipe vai ter que poder puxar. E o nome que eu vou puxar aqui vai ser um vídeo que ele tá prometendo gravar durante o ano inteiro pra poder fazer. Vai sair na sorte. Só que a gente preparou... Sonic Gordo. Tu botou essa. Saiu um aqui, ó. Sonic Gordo. Ah, tu botou o Sonic Gordo em todas? Sonic Gordo. Aí eu quero ver. Ele vai puxar a seguinte, vai puxar a seguinte, vai puxar a seguinte. Só que aí depois se ele se irritar comigo e quiser me dividir... Aí tem um outro aqui? Ah, várias paradinhas ali. Ó, quando ele estiver chegando... Exatamente. Quando ele estiver chegando, eu vou me esconder aqui dentro. Esse pessoal vai ficar no canal daí fica cada um do lado. Ninguém fala que eu tô ali, velho. Fechou? Fechou. Isso é. Ele tá chegando no elevador. Agora eu vou entrar aqui pra poder... Ele vai me esconder. E a galera vai falar que eu tô fazendo live. Por isso que eu me acabei de ver. Vai ficar aí lutando. Alguém fica aí na frente. Não, não. Não, não. Fecha aqui, fecha aqui. Ajuda ali, moço. Meu Deus do céu. Aí, acima o saco. Cuidando. Bota a coruja lá. Só vai dar ombro. Dá pra ver sim, gente. Tá. Coru, ele tá vindo. E aí? Calma, vai. Vai ficar aí. Tá. Toma a bolinha. Ó, vou botar a câmera pra gravar pro outro lado. Tá pegando. Foi mal. Vou testar tudo bem. Tudo fica melhor. Não é mesmo? Não sou a puxar saco. Ei? Não sou. Feliz 2020. Brinde, 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 brinde. Vamos, pega cá. É um bolo. É, agora nós aqui, né? Aê. Caraca, que bonitinho, velho. Sem estragar o bolo mesmo aqui, ó. Beleza, Vitor. Soltou em cima. Soltou em cima da comida, pouquinho. Ficou irado, ficou irado. Bora, demônio. Sufriam só. Eu tava ali o tempo todo. Eu acredito. Uau. Caraca. Meu Deus. Tá doendo não, né? Tá doendo. Só um pouco. Feliz 2020. Eee. 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 O Alex tá abrindo na câmera. Eee. Eee. Nossa, se eu jogar bola, uma picada, eu tô todo quebrado. Tô todo quebrado. Então eu senti com 200 anos. Aê, é minha idade! Mas... A gente não acendeu a vela. Não. Funcionou. Quebrou a vela, gente. A verdade! Caraca aí, vacilo. Pô, aí ficou vinho, eu não consegui nem disfarçar a minha idade com um tocotoco da vela. Ele quebrou a vela. Você quebrou a vela. Ele quebrou a vela. Eu quebrei a vela. Quebrou a vela, dá azar? Será que dá, dá menos anos de vida? Eu comprei essa vela no posto, Felipe. Ah, pera aí, pera aí, pera aí. É verdade. Aqui, tem diversos vídeos que você prometeu gravar em 2019. Ai, meu Deus. Que você não gravou. Vídeos que eu prometi gravar. O que você pegar aqui, você vai ter que gravar. Tá. Tá, eu... Então só vídeos que eu prometi. Cara, eu prometi isso tudo e não gravei. É. Da ti é mais, a gente pegou os melhores. É. Meu Deus, não vai, ó. Pegou um... Pegou um... Ué. Imagina. Tô. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. E o vídeo que eu vou gravar que eu prometi que não foi feito é... Aí, se for Sonic Gordo... Se for Sonic Gordo, Bruno Afan... Se for Sonic Gordo, Bruno Afan... Meu vídeo é... Sonic Gordo! Sonic Gordo! Pega outro. Não valeu, não valeu. Não valeu. Não valeu. Ah, vocês são de barata! Vocês são de barata! É do Sonic Gordo! É verdade, eu estou na clima pra você escolher. Ah, ele era trollagem. Tá bom. Não, mas é Sonic Gordo vai ser onde você vai ter que gravar. Tá bom, eu vou gravar. É, Sonic Gordo ainda, tá? Também tem Sonic Gordo também? Ah, então tem a possibilidade real de Sonic Gordo. Mas, pessoal, pessoal. Então, dessa vez, se eu tirar Sonic Gordo, de fato, eu agredi o Bruno. E o vídeo que eu vou ter que gravar que foi prometido é... Ah, esse é legal! Desafio, quem disse isso? Uau! Uau! A gente chegou a gravar esse não? Nossa senhora! Acho que esse não. Acho que esse não. Melhores memes do TikTok, falta gravar também, é verdade. Qual é o peso? Caraca, esse vídeo, mano. Ai, verdade. A gente mandou ele ir comprar balança, né? A balança grande, a balança pequena, pra gente gravar o vídeo. Passaram oito meses e a gente não gravou. Qual é o peso? Balança industrial. Tá pesando quanto, Bruno? 92. 92! Olha aí. Quais férias? Mudou? É porque lá eu não dormia direito, cara. Fazendo coisas sem usar o polegar. Caralho, esse vídeo tem que ser gravado também. É sério que o Sonic Bordo vai ser o último? Batalha dos desenhos. Legal. Ah, sabe que gol... Uuuu! Todo mundo feliz! Uhuuu! Piores presentes e... Respostas de prova. Ah, esse é muito velho. Desafio dos cenários. Qual é esse? De você olhar o cenário de qual filme. Ah, esse é maneiro. Esse é maneiro, esse é maneiro. Então, gente, ó. Ah, sejam bem-vindos a 2020. O ano que... Que pela... Vai ser a única vez na vida que vocês vão ver um ano assim. Que é duas décadas juntas, assim. Porque vocês não vão estar vivos em 3030. É verdade. 3030. É, 3030. Não vão estar vivos. Ninguém. Ninguém de nós vai estar vivos. Só eu que vou congelar meu cérebro. Eu falei, vocês conhecem disso? É. Eu vou congelar meu cérebro aí quando eu morrer. Aí quando eles descobrirem como ressuscitar e fazer o cérebro com uma máquina, aí eu vou voltar a viver. Mas tu vai mesmo? Eu... Porque tem esse serviço. Oi? Tem esse serviço. Tem mesmo? Tem também. Criveninha. Então, muito bem-vindos a 2020. Vai ser um ano incrível, vai ser um ano sensacional. A gente tem muito vídeo pra gravar, muita coisa pra fazer. Eu tô todo moído, não saber o que é gravar já esse vídeo agora. Então eu vou sentar lá pra trabalhar, pra almoçar e fazer as coisas acontecendo. Tá bom? Podem comer isso aqui tudo aqui. Oi! E ó, o Tik Tok tá ativo, tá? O Tik Tok, segue lá no Tik Tok, porque a gente vai produzir um monte de coisa no Tik Tok. Bota o Tik Tok aí na tela pra pessoa seguir. Segue no Tik Tok, é nóis. Beijo grande pra todos! Isso dá susto, diabo.